O Papa quer se encontrar com o patriarca Kirill no aeroporto de Moscou. Seria a primeira vez que um Papa pisaria em território russo. E a se confirmar esse acontecimento devemos ficar de olho, pois será que profecias marianas, profecias que nós no mundo católico acompanhamos poderão acontecer a partir deste desencadear de fatos? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, aperte o sininho para não perder nenhuma notificação e curta nossos conteúdos. Voltando ao assunto, é muito interessante nós analisarmos que há uma viagem confirmada para a Mongólia, já marcada no dia 31 de agosto a 4 de setembro do Papa Francisco. Será a sua primeira viagem à Mongólia. E aproveitando este deslocamento, e geograficamente a Mongólia fica entre a Rússia e a China, o Papa Francisco teve a ideia de reunir-se com o patriarca Kirill ou Cirilo no aeroporto de Moscou, já que o aeroporto é um local neutro, onde por convenções não aconteceria nada, pois sabemos que o país de Vladimir Putin está em conflito. Se nós formos analisar mensagens como as de Garabandal, a mensagem de Nossa Senhora, para os videntes, em especial para a Contita, ela afirmou nos anos 60 que, após a primeira ida de um Papa à Rússia, vários acontecimentos seriam desencadeados na volta do Papa para o Vaticano. Conflitos, pestes, e também, em específico, nas mensagens de Garabandal, começaria ali o aviso e o milagre, como são descritos naquelas aparições. Se nós formos também juntar as peças e analisar uma mensagem que Nossa Senhora deu em junho deste ano para o Padre Oliveira, nós vemos que Nossa Senhora diz que, a partir do mês de outubro deste ano, as coisas piorarão na Europa, com diversos conflitos acontecendo, e também, mais ou menos, confirmando o que Garabandal dizia. Nós podemos analisar que essa viagem, e se confirmando essa passagem do Papa a Moscou, seria no mês 9, seria em setembro, e a profecia do Padre Oliveira diz que, em outubro, a situação pioraria muito, mas não de uma vez, e sim, gradativamente, haveria uma escalada de acontecimentos, conflitos, enfim, coisas que eu não sei, eu não saberia dizer, mas que nos deixam, de certa forma, aflitos. Este vídeo tem a função de dizer, para mim mesmo e para todos nós, que oração, jejum, penitência, todos os dias nós erramos com os nossos familiares, com nossos parentes, com amigos, inimigos, nós devemos sempre, acredito que, analisar cada dia, cada dia que passa a analisar nossas condutas, no outro dia, no dia seguinte, tentar melhorar, nem que seja 10%, 1%, procurar o sacramento da confissão, eucaristia, missa, para quem pode, missa diária, missa dominical, é nosso preceito, possamos viver a fé com mais fervor nestes momentos. Não por medo, não porque há uma profecia, porque acredito que se profecias vêm, elas têm esse significado de tocar nossos corações para voltarmos a Deus. Sabemos que é muito mais importante a salvação da alma do que a do corpo, mas nós sabemos também que nós somos tentados a valorizar o material, pois nós vivemos num mundo onde a matéria existe. Devemos voltar ao espiritual, e acredito que é por isso que essas profecias acontecem, e é por isso que nós ficamos sabendo de certas coisas. O que você acha sobre isso? Você acredita nessas profecias? Você acredita que todo esse processo pode acontecer após esta possível viagem do Papa Francisco voltando da Mongólia, passar pelo aeroporto de Moscou, ou seja, em território russo, se encontrar com o patriarca, e ali começar a desencadear um processo de piora nas relações entre os países da Europa, pestes, que afetariam com certeza o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil parece que estamos longe, porém a economia está globalizada, tudo está globalizado, tudo é envolto também em mistério. Curta nosso conteúdo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e comenta aqui, eu vou querer ler seus comentários, e vamos conversar um pouco aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá. Vamos lá.